Magneto, ambos, aquecimento fechado, mistura, rica, potência, boda, empolga, parte, direita, proa, esquerda, livre, três aplicados, magneto, start. Rádio Coate, escala, papá, pinta de Charlie Fox. Papá, papá, Víctor de Charlie Fox, Rádio de Charlie Fox. A gente tem um zero, dois, venha, vai texear para o zero, nove. Rádio Coate, escala, espalha, 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 espalha. Final 09 para o posto completo Limasca Mike Maticar no trade ciente Limasca Mike, dentro de 08, 0 graus, 1 no 08 E aqui da Alta Papata na final para a taxa em Norte Maticar no trade ciente e aqui da Alta Papata Novembro é com Alfa, no ponto de espera pronto, da 09 Novembro é com Alfa, tráfego do Limasca Mike na final da 09 Aqui no setor Norte, o Pops Alfa Indy, linha R da Papata Pops Alfa, vem Papá Romeu, é com Alfa Papá Romeu, é com Alfa, rádio, caro de preso Pops Alfa, de colôs de pinga, não dois, aproxima a consulta de preso, para o motor 1 E aí, isso aqui grava só se apertar? Não, ele grava tudo, ele grava a nossa conversa também Sem apertar? Sem apertar É com Alfa, vem, 10, ele grava 1, 2, 3, 9, ajuste de altímetro 1, 0, 2, 6 Gráfego no setor Norte ao Pops Alfa Indy, linha R da Papata Na final da 09, dos últimos carros Para a decolagem, três aeronaves no ponto de espera das aeronaves Pops Alfa, vem aí, com o Pops Alfa, vem aí, com o Pops Alfa Para ingressar pelo setor Norte sem interferência, vai ficar atento com as aeronaves do Pops Alfa Com o Pops Alfa Para ingressar pelo setor Norte sem interferência, vai ficar atento com as aeronaves do Pops Alfa Rádio Prato, crescente, éco para o Pops Alfa Rádio Prato, lima Oscar Mike, livrou pela ECO, prossegue para o H da Martins Air Rádio Prato, crescente, lima Oscar Mike Ó, o pedal direito, esquecendo. Você lembra que eu te falei, ó, tá vendo que tá dando... É, tá ligado pra linha, né? É, então o que você faz agora? Andou um pouquinho pra frente, ó, vai soltar o freio, e aí a linha, né? O plano de press, o T-C-Fox, no ponto 0209, pronto, vai alinhar e manter. Falta. T-C-Fox, na S-CN, transponder 0220. Fala, 0220. 0220, T-C-Fox. Falta. T-C-Fox, metido a nova emereco alta, no setor norte, três helicópteros. E aí, você pode ver um pouquinho, isso, depois você dá menor, né? De acordo com a faixa, fica bem alinhadinha nas nossas pedras, perfeito, foi jóia. Pronto pra decalagem, motor 1000 RPM, bateria alternador ligados, magnetos ambos, aquecimento fechado, mistura rica, flap 10 graus, seletora aberta, compensador neutro, pússola, transponder altimetria, parol ligado, jóia. Vamos? Vamos. Informe, fala, viu o Charlie Fox iniciando pela 09. O Charlie Fox, o Charlie Fox iniciando pela 09. O Charlie Fox dentro 110 graus, 11 nós. 11 nós aí, ó, tá vindo assim, ó. Não precisa saber, fica ligado, se precisar dar um pedalzinho direito, né, vai lá. Ok, esquerda, proa, direita, negro e motor organizado. . O Charlie Fox dif ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O primeiro é qual para a pena do que é da tela do outro. O primeiro é o preciso da Femiricó. 10, 0, 6. 4, 5, 5. 5, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Mundo, a plena, menos hito. Seu nada pleno, subida, 70. E os pés, vou lá até cima Desligar a luz, o suerro Ok Se precisar começar a camisa Começar a camisa Começar a camisa A camisa A camisa A camisa A camisa Ok A camisa 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 Tira A camisa Apesar dela ter parlado que não temo o craving Sempre é por você chamar Em lá em que eu tenho um craving desconhecido Em lá em que eu tenho um chemin desconhecido Se você o craper A tráfora desconhecido Se elas saiam, você vai saber se tem um pouco de trânsito. Vou fazer uma coordenação do mesmo tipo. Bom, eu estou acreditando que está no trânsito. A gente pode ver que é de pouco tempo. Mas eu posso ver que é de pouco tempo. Não, 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 não. Isso aí também, beleza. E os pedaços. Pedais, muito pedais aqui. E isso aí, ó, meu. Isso demais. Isso demais. Começando com uma cana. A gente tem uma canada aí. Isso aí. Isso demais. Tá vendo que quanto mais pedal, você está entendendo isso de fazer assim? É. Isso demais. Você está nesse ponto muito de pedal também, ó. Isso demais. Isso demais. Isso demais. Isso demais. Amém. Vamos lá. Estamos patos pra ter pedal. Sebinal queDR foi pedaço... Que pedaço um pouquinho da corda. Espendola um pouquinho, né, ó. Muita forma. ska esses pedaços. Pedaço uma senhora, né. Eu Sag lacuna aí, ó. É só na hora que você desfaz, é? Eu não sei. É. Vou botar não o install, então. Install você já fez não, né? Não. Install, é o seguinte, a gente vai clarear a área. Direita, esquerda, esquerda, direita. Clare embaixo também, ó. Baixo, nível. Acima, nível. Baixo, nível. Acima, nível. É a coordenação de anópolis para botar uma língua. Nós vamos reduzir o fogo gradativamente. E segurando o nariz gradativamente, também sem vir de altitude. Ou seja, não tirar o motor de altitude. É, é. Claro. E a medida do possível, você vai segurando o nariz. Vai manter altitude. O que que vai acontecer? Você vai começar a cair, ó. Vem segurando. Vem segurando. Vem segurando. Vem segurando. Vem segurando. Sem vir de altitude. Como eu não vou andar para coordenar gols? Limba-se a regra de minópolis. Só trabalha só pedal, ó. Não trabalha a asa. O aeronelador tem a decalagem na sete. Minópolis segue no prolongamento do eixo de decalagem. Sim. Para coordenar a base. Doce, né? Doce, né? A incédia gradativamente mancha, né? E vai aplicando potência. Gradativamente também. Nariz para baixo. É. 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 A incédia. É. 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 É feito só Vou botar de fogo assim pra gente Fonte Fonte direito A superca de 5200 Fala de 5200 Fala de 5200 Fala de 5200 Até porque você tá correndo ainda Ou que você treina a cor Fala de 70 Fala de 50 Vá A». I summer e o pistol, o primeiro sinal que ele dá é o amato de pistol esse aqui é da mesma coisa ele dá um poder de natural e já está, não tem nada mais então, vamos fazer o pistol de pistol e agora, vamos fazer o pistol de pistol . . A direita é de direita para a direita, a direita é de direita. Direita, cruz, esquerda, baixo, baixo, esquerda. Lato, baixo, direita, esquerda. E? Mentira, não, é a data de carinha. E aí, você vem fazendo. Você tem que fazer. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Trabalhar só o pedal. Nada de mancha, beleza? Beleza. Você não senta no espinho, né? É. Aí, ó. Então, estou em traseira. Agora, você pode estar aqui demais. Seguindo. Sete claramente na área. Já tem um pouquinho de bateria, então. Vai ficar com a bateria. Boa noite. Acredito. Está vendo? Você viu a estola com muita voz, Pedro? É. Você sentiu a força ali. A estola treme, aí que você sente ele cair um pouquinho. O坐, você não vai recuperar, quase não dá pra sentir ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A velocidade pela lei dele é 60, né? 70. 70? É. A velocidade pela lei dele é 60, né? 70. A velocidade pela lei dele é 60, né? 70. 70. 80. Em seguida, a gente precisa de água estiver aberto. Em seguida, a gente vai fazer piscina com pouso, entendeu? Através da piscina lá. Em seguida, um granado, viu? A CIDADE NO BRASIL Eu vou dar um flap de 10 aqui pra você sentir, ó, 500, e até agora você vai pensar de tudo que você tem, tá? 500, 500, não é um trabalho não, entendeu? Não. É, o que você tem agora só que você sentia que tava estupado, tá vendo? Pra manter a velocidade, tem que colocar o canal para baixo, aí eu tenho... Eu vou guardar a frente, a renova, a global, no ponto de vista, com a correção deida, com o Golfo da Fata, 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 o Golfo da Fata. Dá um tiro na calça. A CIDADE NO BRASIL 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 A cidade vem embalando O segundo ponto no nariz Se tiver Se tiver A gente entra Isso Se for para o final Bota um pouco de motor Olha a cidade Isso Está abaixo, está vendo? Só manter a rampa e isso Vamos dar uma escuradinha no motor A bandeira Chega o foco, somente a serra, vamos a serra, vou achar uma bandeira De volta De volta Vamos escurar aqui um pouco De volta Isso Daqui um pouquinho a gente vai pegar tudo de volta A gente põe um pouco de baixo Então A cidade está legal Aí, vamos pegar na Isso De repente tira o motor Tira o motor Pode tirar Tira o motor Aqui 70 70 痛 A gente põe um pouco de baixo A gente põe um pouco de alto É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL